A Praia de Copacabana recebeu milhares de pessoas no último sábado para o Esperança Rio, evento patrocinado pela Associação Evangelística Billy Graham. O culto ao ar livre proporcionou momentos de fé e esperança à Cidade Maravilhosa. Ao som de louvores, as areias da Praia de Copacabana se tornaram palco de uma cruzada evangelística neste sábado. O Esperança Rio proporcionou aos moradores e turistas da cidade a mensagem do Evangelho por meio de música, dança e pregação. O evento começou às quatro da tarde com programação voltada ao público infanto-juvenil. A criança tem que conhecer mais, não só as crianças como os adolescentes, a gente que precisa mais de Jesus no coração. Desde cedo a gente já tem que ensinar o caminho que elas devem andar. E essa programação tem sido muito boa para isso. O que você está aprendendo? É o amor de Jesus. O público sedento pela cultura do céu não se intimidou com a garoa e nem com o frio. A importância de mostrar que o Rio de Janeiro tem sim um grande público evangélico preocupado com Cristo, buscando a salvação do nosso país. É o povo reconhecer que Jesus é o caminho à verdade. É isso que é muito importante, saber que só Jesus salva. A iniciativa da Associação Evangelística Billy Graham, em parceria com mais de 4 mil igrejas brasileiras, proporcionou aos participantes momentos de alegria, mas também de reflexão. A cantora Aline Barros e o rapper americano KB falaram sobre o impacto que o avivamento produzirá na igreja brasileira. Tudo muda quando o avivamento chega num lugar e nós temos buscado isso. Nós temos buscado a presença de Deus, o fogo de Deus, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam levadas ao arrependimento nesse tempo, para que o nosso país seja transformado, impactado. Eu estou encorajado, porque quando a igreja ora, as coisas acontecem. Porque esse é o meio de Deus trabalhar por meio da igreja. O avivamento acontece mesmo depois, quando as pessoas vão para casa e começam a orar e trazem isso para a vida deles. Esse é o trabalho de Deus. O avivamento começa ali. O principal não são as luzes e o palco. É o povo de Deus viver em sinceridade, servindo a Deus e uns aos outros. A mensagem de fé foi trazida pelo evangelista Frank Ingram, que deu continuidade ao trabalho de seu pai, Billy Graham. Você é uma alma vivente que nunca morrerá. E a Bíblia diz que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Frank Ingram tem pregado em mais de 50 países e territórios, em pelo menos 275 ações evangelísticas, como Esperança Rio. Esta é a quinta vez que ele prega no Brasil. O resultado do trabalho em conjunto é a salvação de muitas vidas e a esperança de um futuro melhor para a nação. O resultado do trabalho em conjunto é a salvação de muitas vidas e a esperança de um futuro melhor para a nação.